Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 18 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Câncer, você está em um ponto crucial em sua vida emocional e pessoal. Você tem carregado muitas emoções não expressas e esse peso atingiu seu limite. Você pode ter tolerado injustiças, ficado em silêncio quando deveria ter falado e cedido em situações em que não era responsável. Tudo isso criou uma pressão interna que está prestes a explodir. Você sente que chegou a um ponto em que não consegue mais guardar o que sente para si mesmo. É como se uma panela de pressão estivesse prestes a explodir e hoje você pode se encontrar em uma situação em que finalmente ousa expressar tudo o que manteve em silêncio. Esse processo pode ser doloroso, mas também libertador. É importante que, quando você falar, faça isso de coração e da forma mais calma possível, mesmo que a intensidade de suas emoções o leve a um momento de confronto inevitável. Há uma luta interna que você também está enfrentando, uma batalha entre o que sua mente lhe diz para fazer e o que seu coração sente. Esse conflito interno tem sido exaustivo e hoje você pode encontrar a clareza necessária para tomar uma decisão. É um dia para deixar de lado medos e inseguranças, para reivindicar o que é certo para você. No reino dos relacionamentos, especialmente se você tem alguém especial em sua vida, este é um dia em que você pode pôr fim a um estágio de dor e mal entendido. A pessoa que você está confrontando provavelmente não aceitará suas palavras bem no começo, mas com o tempo ela perceberá a verdade nelas. Não se surpreenda se, após esse confronto, o relacionamento entrar em um período de silêncio e reflexão. Isso é necessário para que ambos possam processar o que ocorreu e avaliar como seguir em frente. Se você é solteiro, este dia marca o fechamento de um ciclo emocional. Você tem bloqueado o amor, talvez inconscientemente, mas agora está pronto para abrir seu coração para novas possibilidades. Uma pessoa pode entrar em sua vida, trazendo consigo uma mudança positiva e significativa. É alguém que pode chegar inesperadamente, talvez por meio de uma conexão profissional ou uma interação online. Na frente profissional, você pode sentir uma certa instabilidade, mas lembre-se de que você tem recursos à sua disposição. Procure o conselho de alguém com experiência, talvez um colega ou um superior que possa lhe oferecer a clareza de que você precisa. Embora as coisas possam parecer incertas agora, há uma energia de sucesso a seu favor. A roda da fortuna está girando em sua direção, e com paciência e determinação, você superará quaisquer obstáculos que surgirem em seu caminho. Em suma, câncer, hoje é um dia para reivindicar seu poder, falar claramente e do coração e tomar as decisões que você vem adiando. Embora o caminho possa ser difícil, o resultado será positivo. A chave é manter a calma, confiar na sua intuição e permitir-se liberar o que você não pode mais conter. No final do dia, você se sentirá mais leve e em paz consigo mesmo. Fontes consultadas. A roda da fortuna no tarô é um símbolo de mudança e oportunidade, e quando aparece em uma leitura, indica que a situação, embora possa parecer incerta, está se voltando a seu favor. Além disso, o significado do número zero na numerologia simboliza um novo começo, um retorno à origem, que neste caso se manifesta na necessidade de recomeçar emocionalmente. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1, o 10 de espadas. Esta carta simboliza o fim de um período doloroso. Você pode estar lidando com uma situação que o deixou exausto, seja no trabalho, na sua vida pessoal ou em seus relacionamentos. O 10 de espadas indica que este período de sofrimento está chegando ao fim. Embora a situação pareça sombria, a luz está começando a aparecer no horizonte. Lembre-se, câncer, que às vezes é necessário chegar ao fundo do poço para emergir mais forte e renovado. Carta 2, a torre. A torre aparece quando há necessidade de derrubar estruturas que não servem mais ao seu crescimento. Hoje, você pode experimentar uma sacudida em algum aspecto da sua vida, seja emocional ou material. Embora isso possa parecer terrível no momento, é importante lembrar que as destruições que a torre traz são necessárias para a reconstrução. Este evento permitirá que você construa algo novo e mais sólido em sua vida. Carta 3, o eremita. O eremita sugere um tempo de introspecção e busca pela verdade. É um chamado para você tirar um momento para refletir sobre seu caminho e as decisões que tomou. Hoje é um bom dia para se afastar do barulho externo e se conectar com sua sabedoria interior. É um lembrete de que, embora você possa se sentir sozinho nesta jornada, você está no processo de encontrar a luz que guiará seu futuro. Carta 4, julgamento. Julgamento é uma carta poderosa que indica que você está em um processo de avaliação e renovação. Hoje você pode receber notícias ou ter uma percepção que mudará sua perspectiva sobre algo importante em sua vida. É um dia em que você pode receber justiça ou ver como alguém que o machucou enfrenta as consequências de suas ações. Este é um momento de liberação e fechamento de ciclos para se abrir para novas oportunidades. Carta 5, o 6 de espadas. O 6 de espadas sugere uma jornada ou transição para um lugar melhor. Hoje você pode sentir a necessidade de deixar para trás certas situações ou pessoas que não são mais benéficas para você. Essa mudança o levará a um estado de maior paz e clareza mental. Mesmo que o caminho pareça incerto, confie que você está sendo guiado em direção a um futuro mais brilhante. Hoje, câncer é um dia de transformação e libertação. Mesmo que você possa enfrentar situações que pareçam difíceis, como as sugeridas pela torre e o 10 de espadas, lembre-se de que esses desafios são temporários e necessários para seu crescimento. O eremita pede que você olhe para dentro em busca de força e sabedoria para passar por esse momento, enquanto o julgamento lhe assegura que a justiça está do seu lado e que mudanças significativas estão chegando. Finalmente, o 6 de espadas promete um futuro mais calmo e cheio de possibilidades. Permaneça forte, confie no processo e permita que o milagre que está a caminho ilumine seu caminho. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, câncer, você está em um momento crucial em sua vida financeira. A roda da fortuna está girando, indicando que haverá mudanças significativas em suas finanças. Embora você possa sentir uma certa instabilidade, esta é uma fase temporária que o levará a um equilíbrio mais estável. É um bom dia para avaliar suas finanças e considerar novas oportunidades de investimento ou poupança. Confie que esta reviravolta do destino está levando você a um lugar melhor, mas permaneça cauteloso e não tome decisões impulsivas. A energia da Rainha de Paus, que representa alguém em seu ambiente de trabalho ou pessoal, pode ser um guia valioso para você neste momento. Se você precisa de aconselhamento financeiro, procure essa pessoa que tenha experiência e sabedoria nesses assuntos. Não tenha medo de pedir ajuda ou conselho, pois ter a perspectiva de outra pessoa pode ajudá-lo a ver oportunidades que você não havia considerado anteriormente. Além disso, preste atenção aos sinais ao seu redor. Você pode receber um pequeno golpe de sorte na forma de um aumento inesperado, um bônus ou até mesmo um retorno em dinheiro que você não esperava. Esses tipos de surpresas, mesmo que pequenas, podem ser o começo de uma mudança positiva em sua situação financeira. Fique aberto e receptivo às oportunidades que surgirem. Finalmente, é um bom dia para reorganizar suas finanças. Faça uma lista de suas despesas, revise suas economias e estabeleça metas de curto e longo prazo. Você chegou a um ponto em que pode tomar decisões que o preparam melhor para o futuro. Lembre-se de que a chave é manter o equilíbrio e não deixar que a ansiedade sobre a incerteza o leve a decisões precipitadas. Sua estabilidade financeira depende de como você lida com esse momento de transição. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 18. De agosto são 12, 45, 28, 17, 46, 39. Amor diário. No reino do amor, câncer, hoje é um dia de profundas revelações e mudanças. Se você está em um relacionamento, pode se deparar com uma situação em que finalmente decide falar francamente sobre o que tem sentido. Você tem acumulado emoções, talvez ressentimentos, que podem vir à tona de uma forma poderosa hoje. Este é um momento para ser honesto consigo mesmo e com seu parceiro, expressando o que você realmente sente e precisa. A dor que você experimentou no passado está chegando ao fim, mas para que isso aconteça, você precisa se permitir liberar essas emoções. A carta do Eremita sugere que após essa conversa pode haver um período de reflexão, tanto para você quanto para seu parceiro. Não se assuste se houver um momento de silêncio. É um tempo necessário para ambos processarem o que foi dito. Esse tempo de introspecção pode levar a uma compreensão mais profunda e ao fortalecimento do relacionamento. Se você é solteiro, hoje é um dia em que você pode fechar um ciclo emocional e se abrir para novas possibilidades no amor. Você tem protegido seu coração, talvez inconscientemente. Mas agora é a hora de se permitir ser vulnerável novamente. Uma nova pessoa pode entrar em sua vida, alguém que compartilhará seu mundo com você de uma forma significativa. Essa pessoa pode chegar inesperadamente, talvez por meio de uma conexão online ou uma interação profissional. O amor está no ar, câncer, mas é importante manter suas expectativas realistas e permitir a si mesmo o tempo para se curar e crescer. Ouça sua intuição e siga os ditames do seu coração. Hoje é um dia para fazer escolhas que o levem à realização emocional e a um amor que realmente o faça se sentir valorizado e respeitado. Não se contente com menos do que você merece. No trabalho No trabalho, câncer, hoje é um dia de mudanças e decisões importantes. A instabilidade que você tem sentido em seu ambiente de trabalho está relacionada à roda da fortuna, que está girando a seu favor. Embora possa parecer que as coisas estão fora de controle, este é um momento de transição que o levará a um lugar melhor. É crucial que você mantenha a calma e não deixe o medo do desconhecido paralisá-lo. A chave para navegar nesses tempos de mudança é buscar conselhos e apoio de pessoas em quem você confia. A rainha de paus representa alguém em seu ambiente de trabalho que tem experiência e sabedoria para guiá-lo. Não hesite em entrar em contato com essa pessoa para obter respostas às perguntas que estão lhe causando incerteza. A perspectiva dela pode ser o catalisador de que você precisa para tomar as decisões certas. Este também é um bom momento para reavaliar seus objetivos profissionais. Se você está considerando uma mudança de emprego ou um novo projeto, hoje é o dia para começar a fazer planos concretos. A energia está a seu favor para começar algo novo, desde que você o faça com uma visão clara e uma estratégia bem pensada. Não se precipite, mas também não deixe que o medo o impeça de agir. Finalmente, no reino do reconhecimento profissional, hoje você pode receber o reconhecimento que merece pelo seu trabalho duro. O seis de varinhas indica que seus esforços não passaram despercebidos, e é provável que você receba elogios ou uma recompensa por suas realizações. Esse reconhecimento não só lhe dará a confiança para seguir em frente, mas também poderá abrir novas portas para você em sua carreira. Aproveite esse momento para consolidar sua posição e planejar seu próximo passo. Saúde. Quando se trata de sua saúde e câncer, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar emocional e físico. O estresse acumulado das últimas semanas pode ter afetado sua saúde de maneiras sutis, mas significativas. Você pode se sentir mais cansado do que o normal, ou apresentar sintomas relacionados ao estresse, como dores de cabeça, insônia ou tensão muscular. É crucial que você tome medidas hoje para aliviar esse estresse e cuidar de si mesmo. Meditação ou prática de respiração profunda podem ser especialmente benéficas para você hoje. Passe alguns minutos focando em sua respiração, permitindo que cada inspiração e expiração o preencham de calma. Você também pode considerar fazer exercícios leves, como uma caminhada ao ar livre, para liberar a tensão acumulada em seu corpo. Essas práticas não só ajudarão você a se sentir melhor fisicamente, mas também lhe darão a clareza mental necessária para enfrentar os desafios do dia. Além disso, preste atenção à sua dieta. Os alimentos que você come têm um impacto direto no seu bem-estar emocional. Hoje, opte por alimentos que nutram seu corpo e sua alma. Evite alimentos pesados ou processados que podem aumentar a sensação de letargia. Em vez disso, escolha alimentos frescos e leves que lhe forneçam energia sustentada. Também é um bom dia para se hidratar adequadamente, pois a água desempenha um papel crucial no equilíbrio do seu corpo e mente. Por fim, não subestime o poder do descanso. Se você sentir que precisa de um momento para recarregar as energias, não hesite em fazer uma pequena pausa durante o dia. Às vezes, alguns minutos de desconexão podem fazer maravilhas para seu humor e sua capacidade de lidar com o estresse. Ouça seu corpo e dê a ele o que ele precisa para se manter equilibrado. Hoje é um dia para priorizar seu bem-estar em todos os aspectos. Família e amigos Na frente familiar câncer, hoje você pode sentir a necessidade de estabelecer limites claros. Você pode ter cedido em certas situações em prol da harmonia, mas agora percebe que algumas coisas precisam ser colocadas em ordem para proteger seu bem-estar emocional. É um bom dia para ter conversas honestas com seus familiares sobre suas necessidades e expectativas. Seu papel na família tem sido o de mediador, mas hoje é importante permitir-se expressar suas próprias emoções. Não tenha medo de mostrar vulnerabilidade ou dizer o que realmente sente. Seus entes queridos podem não estar acostumados a ver você assumir uma posição tão firme, mas este é um passo necessário para manter o equilíbrio em seus relacionamentos familiares. Honestidade e comunicação aberta serão seus melhores aliados hoje. Se você tem se sentido sobrecarregado pelas responsabilidades familiares, hoje é um bom dia para pedir ajuda. Você não precisa carregar todo o peso sozinho. Delegar algumas tarefas ou responsabilidades a outros membros da família pode aliviar você e permitir que você se concentre em seu próprio bem-estar. Lembre-se de que uma família saudável é aquela em que todos os membros colaboram e apoiam uns aos outros. Por outro lado, hoje também é um dia para aproveitar os laços familiares. Apesar das possíveis tensões, o amor e o apoio que você recebe de seus entes queridos são inestimáveis. Tire um momento para apreciar sua família e fortalecer esses laços. Uma atividade em grupo, como um jantar em família ou um passeio, pode ser exatamente o que você precisa para se reconectar e lembrar o que realmente importa. Compatibilidade. Hoje, câncer, você se sentirá particularmente em sintonia com os signos de terra, especialmente touro e virgem. A estabilidade e a calma que esses signos trazem para sua vida o ajudarão a encontrar o equilíbrio de que precisa neste dia. Se você tem amigos ou entes queridos desses signos, pode ser um bom momento para procurá-los para obter conselhos ou apenas para aproveitar sua companhia reconfortante. Com signos de ar, como gêmeos e libra, você pode experimentar uma mistura de emoções. Embora sua natureza comunicativa e capacidade de ver as coisas de múltiplas perspectivas possam ser úteis, eles também podem aumentar sua sensação de estar no meio de um turbilhão de pensamentos e emoções. Embora você possa ser atraído pela energia vibrante desses signos, é importante manter seus limites claros para não se sentir sobrecarregado. Por outro lado, signos de fogo como ares e leão podem representar um desafio para você hoje. A natureza impulsiva e apaixonada deles pode entrar em conflito com sua necessidade de estabilidade e calma. Embora a energia deles possa ser inspiradora, você também pode se sentir pressionado ou apressado na presença deles. É crucial que você se mantenha firme em suas decisões e não se deixe levar pelos impulsos de outras pessoas. Por fim, signos de água, como escorpião e peixes, estarão em perfeita sintonia com você hoje. Esses signos entendem suas emoções profundas e podem lhe oferecer o apoio emocional de que você precisa. Passar tempo com eles permitirá que você expresse seus sentimentos sem medo de ser julgado. Aproveite essa compatibilidade para fortalecer seus relacionamentos com eles e encontrar conforto em sua empatia. Sua cor da sorte hoje, a cor que ressoará com você hoje, câncer, é o branco. Esta cor simboliza pureza, clareza e renovação. Ao incorporar o branco em seu dia, seja em suas roupas, seus arredores ou seus acessórios, isso ajudará você a ficar calmo e se comunicar de um lugar de serenidade. A frase do dia, hoje escolho falar com o coração, liberando o que me pesa para encontrar a paz que mereço. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia.